Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Nascido numa dinastia de Vaishnavas, Dragunata Das Goswami era o único filho de um rico proprietário de terras. Quando menino, ele recebeu a associação de Haridas Thakur, o qual eu já contei a história aqui no canal. E aos 15 anos, ele conheceu o Sr. Chaitanya. Desde sua infância, Dragunata queria se juntar ao movimento. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ao encontrar com ele, aconselhou a não deixar sua casa e o pai e a mãe tão cedo. Ele disse assim, Primeiro, torne-se maduro em Bhakti. E então, você pode deixar sua casa. Por enquanto, volte para casa. Não seja uma pessoa louca e não fique ansioso. Às vezes, vendo atividades de outras pessoas, as pessoas ficam entusiasmadas e agem impulsivamente. Mais tarde, quando sua febre ceder, sua família entenderá que você cometeu um erro. Agora, você é uma criança muito jovem para assuntos religiosos. Não seja excessivamente entusiasmado ou impaciente. Volte, ame seu pai e sua mãe, mas mantenha sua fé firme na adoração ao Sr. Supremo. Deus o ajudará um dia e você alcançará o objetivo final. Então, o Aragunata Das, que tentou fugir de casa, ele voltou para a casa dos seus pais e morou com eles por algum tempo. Seu pai, tentando prender o rapaz, logo fez arranjos para que ele se casasse. E ele até morou junto com a esposa, mas no fundo, ele queria ser um renunciante. Depois de algum tempo, ele encontrou Nityananda na cidade de Panirate. E lá, o Sr. Nityananda deu muita inspiração para ele. Então, logo após o seu retorno de Panirate, ele encontrou seu guru, seu mestre, chamado Yadunanda Acharya, que passou em sua casa bem cedo de manhã, quando o céu ainda estava escuro. Ele disse a Aragunata Dasa. Um de meus discípulos deixou seu serviço de puja, de adoração, à minha deidade. E não está sendo realizado. Venha comigo, pois eu quero continuar a adoração à deidade. Aragunata Dasa estava muito feliz, porque agora ele poderia deixar o seu palácio sem ser obstruído. Naquela época, os pais dele estavam com tanto medo que ele fosse embora e se tornasse um renunciante, que designaram vários guardas para acompanhar o jovem. Muitos guardas ficavam vigiando para que ele não saísse de casa. Mas quando viram que ele estava com seu mestre, eles não o perturbaram. Saindo do palácio, ele disse a seu mestre, você pode ir para sua casa. Eu irei sozinho até seu discípulo e vou encaminhar ele para você, para que ele possa adorar a deidade. Seu mestre partiu. Aragunata Dasa foi e deu a mensagem ao discípulo. E o discípulo foi até a casa do guru e encontrou Aragunata Dasa. Aragunata Dasa viu essa oportunidade que os guardas estavam longe e fugiu rapidamente até a cidade de Djaranatapuri. Quando Aragunata Dasa chegou a Djaranatapuri, ele reconheceu o Sr. Chaitanya, a qual ele tinha encontrado alguns anos atrás. O Sr. Chaitanya ao encontrá-lo deu a seguinte instrução. Não fale com as pessoas em geral e nem ouça delas coisas mundanas. Não coma alimentos simplesmente para gratificar os seus sentidos. Nunca espere honra, mas ofereça respeito a todos. Sempre cante o santo nome de Krishna e dentro da sua mente preste serviço a Shri Matiradharani e Krishna em Vindavana. Os pais de Aragunata foram até Djaranatapuri e tentaram convencer o filho a retornar à sua casa, mas suas palavras foram infrutíferas. Então, eles resolveram mandar uma mesada para ele para que ele pudesse se manter. Aragunata estava tão renunciado que resolveu dar toda a mesada que ele recebia sempre para distribuir alimentos a todos os devotos que estavam na cidade. Ele participou ativamente dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu quando estava em Aragunata Puri. Quando Chaitanya Mahaprabhu deixou esse mundo, Aragunata Dasa sentiu-se sem abrigo. E tão triste porque o Sr. Chaitanya foi embora, que ele resolveu ir para Vindavana e planejou desistir de sua vida pulando da colina de Govardhana. Então, ele foi para Vindavana com as deidades que Chaitanya Mahaprabhu havia dado para ele. Quando ele encontrou os Goswamis, Rupa Goswami e Sanatangoswami, ele contou sobre sua ideia de para Govardhana, mas não revelou seu plano de desistir de sua vida pulando da colina. Eles logo puderam entender sua intenção. E Sanatangoswami deu a seguinte instrução para ele. O que quer que você esteja pensando, não faça isso. Você é nosso irmão. Então, por favor, passe algum tempo conosco e conte todos os passatempos, todas as atividades desses 18 anos de Chaitanya Mahaprabhu em Djaranata Puri. E Krishna Daska Viraj começou a anotar tudo. E dessas anotações saíram a parte anti-alila do Chaitanya Chaitamrita, que são os passatempos finais de Chaitanya Mahaprabhu. O que você esteja pensando, não faça isso.